Salve, salve, localiza Sua prima mandou mensagem aqui As menino, aterroriza Todas quebada que passa meu fim Fala que saiu ababrisa Deus abençoou, por isso tô aqui Vários querem ter minha vida Mas nas antigas não era assim Era eu e ela na viela Olha o barulho da bichuda A rato ou surta Vou passar pela minha favela Com a mais bela empinadona na garupa Não tem desculpa, vai surtar Era eu e ela na viela Olha o barulho da bichuda A rato ou surta Vou passar pela minha favela Com a mais bela empinadona na garupa Não tem desculpa, vou explicar Era multa no busão pra chegar na estação Pegar o trenzão e até o estúdio Ninguém tava lá, que absurdo Ela só falava, não me negava a atenção Dizia que meu som era um mero barulho Agora quer render pro vagabundo Agora quer render pro vagabundo Era eu e ela na viela Olha o barulho da bichuda A rato ou surta Vou passar pela minha favela Com a mais bela empinadona na garupa Não tem desculpa, vai surtar Era eu e ela na viela Olha o barulho da bichuda A rato ou surta Vou passar pela minha favela Com a mais bela empinadona na garupa Não tem desculpa, vai surtar DJ boy Passa a visão Ninguém funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada Barulho da b hemorra Foram Gostos Qualquer Ele L enclose